Avento números de metal do vereador na forma constitucional do entorno aberto a trigésima sessão ordinária do ano de 2016 prosseguindo solicito ao servidor que proceda a leitura do texto de Deus reúne seu povo em sua casa e lhe ensina a repartir os dons que ele próprio concedeu Deus é a esperança de todos, porque realiza a justiça, assumindo a causa dos povos e oprimidos Deus é o Criador do mundo que ele sustenta e vive para a vida Essas são palavras do Senhor Graças a Deus Prosseguindo coloca a ato da vigésima grama reunião ordinária em discussão Seguindo coloca a mesma invocação Os vereadores concordarem permanecem pelo estampo, caso compara a levante Aprovado por todos os vereadores Em ato contínuo solicito ao servidor que proceda a leitura do expediente O curso número 31 de 2016 da Escola Municipal de Educação Infantil Música O curso número 31 de 2016 da Escola Municipal de Educação Infantil Música O curso número 31 de 2016 da Escola Municipal de Educação Infantil Música O curso número 31 de 2016 da Escola Municipal de Educação Infantil Música O curso número 31 de 2016 da Escola Municipal de Educação Infantil Música de Luiz Sando, do PMDB. Pedido de providência número 93, 2016, o qual solicita retabulhamento e ensaiamento na estrada de Bons Rossoni, até a residência da senhora Floripa. A solicitação, se o par necessário, previste que a estrada retenida se encontra em peça no estado de Monsergação. Serador Miguel de Luiz Sando, do PMDB. Pedido de providência número 94, o qual solicita patrulhamento e ensaiamento na estrada Pedro Moura, na localidade de Setão do Rio dos Cílios, iniciando na barragem do Sofão, até o final de sua extensão. Qual solicitação, se o par necessário, considerando que a retenida estrada encontra-se muito esburacada e impede as condições de traficabilidade. Pedido de providência número 95, 2016, o qual solicita retabulação e preliminar em frente à residência do senhor Marquão, na localidade de Morro dos Dias. Qual solicitação, se o par necessário, previste que a necessidade de eliminação pública no local. Pedido de providência número 96, 2016, o qual solicita troca preliminária próxima ao poste localizado na frente de uma residência vizinha, a do senhor Marquão, na localidade de Morro dos Dias. Qual solicitação, se o par necessário, previste que a necessidade de eliminação pública no local. Pedido de providência número 97, 2016, o qual solicita troca de uma luminária no poste em frente à residência do senhor Jenson Morro, na localidade de Sertão do Rio dos Dias. Qual solicitação, se o par necessário, previste que a necessidade de eliminação pública no local. Pedido de providência número 97, 2016, o qual solicita troca de uma luminária no poste em frente à residência do senhor Jenson Morro, na localidade de Sertão do Rio dos Dias. Pedido de providência número 97, 2016, o que solicita troca de uma luminária no poste do senhor Jenson Morro, na localidade de Sertão do Rio dos Dias. Pedido de providência número 98, 2016, o que solicita troca de uma luminária no poste do Rio dos Dias. Presidencializada no dia 9 de setembro do corrente anos. Celebridade do Prefeito Municipal, 13 de setembro de 2016, Silvio Miguel Fofonca, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 73, o qual solicita troca o crédito especial no anelto de pedido superior artigo 3 da lei 1613. Justificativa, justificamos o presente projeto de lei de criação de crédito de inspeção para viabilizar a utilização desse registro para a reforma dos postos de saúde para adequar as exigências da 18ª Delegacia de Saúde e pagamento de salários aos profissionais de saúde. Conforme determina a resolução da CIP nº 300 de 2014, o plano de ação foi apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde em reunião ordinária realizada no dia 9 de setembro do Corrente A. Cabinete do Prefeito, 13 de setembro de 2016, Silvio Miguel Cofonta, Prefeito Municipal. Projeto de lei nº 07.4.2014, que é o alvo crédito suplementar no anexo do registro do ativo 3º da Lei nº 1.613. Justificativa, justificamos o presente projeto de lei de criação de crédito suplementar com o objetivo de habituar o orçamento para o restante do exercício atual e também usar de melhor maneira os recursos do salário de educação repassados pelo Governo Federal para auxiliar nas despesas de educação e incentivar o aprimoramento da nossa rede 5. Cabinete do Prefeito, 13 de setembro de 2016, Silvio Miguel Cofonta, Prefeito Municipal. Projeto de lei nº 07.5.2014, que é o crédito suplementar no anexo previsto no artigo 3º da Lei nº 1.613. Justificativa, justificamos o presente projeto de lei de criação de crédito suplementar com o objetivo de habituar o orçamento para o restante do exercício atual e também usar de melhor maneira os recursos repassados pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul e pelo Governo Federal para auxiliar nas despesas de educação e escolar de nossos salários. Cabinete do Prefeito, 13 de setembro de 2016, Silvio Miguel Cofonta, Prefeito Municipal. Projeto de lei nº 07.76.2014, com o almoço de crédito especial no anexo previsto para o artigo 3º da Lei nº 1.532. Justificativa, justificamos o presente projeto de lei de criação de crédito especial para viabilizar a evolução de salas de recursos voluntários do Governo Federal, com objetivos já concluídos, restando somente enviar a prestação de contas. Pedimos urgência na aprovação desse projeto, visto que os valores aplicados, com o passar do tempo, tornam a render juros, o que pode ultrapassar o valor do crédito apresentado e ainda atrasar a entrega da prestação de contas, o que ocasiona bloqueio e o recebimento de novos convênios e a assinatura de novos contratos. Cabinete do Prefeito, 13 de setembro de 2016, Silvio Miguel Cofonta, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 77, de 2016, com o almoço de crédito especial no anexo previsto para o artigo 3º da Lei nº 1.613. Justificativa, justificamos o presente projeto de lei de criação de crédito especial com o objetivo de adequar o orçamento para o restante do exercício atual e também usar de melhor maneira os recursos do salário de educação, repassados pelo Governo Federal para auxiliar no respeito de educação e incentivar o aprimoramento da nossa retenção. Cabinete do Prefeito, 13 de setembro de 2016, Silvio Miguel Cofonta, Prefeito Municipal. Cabinete do Prefeito, perdão, Presidente do Setembro de 2018, de 2016, o qual altera o dispositivo da Lei Municipal nº 1.670. Justificativa, a presente proposta é disso a corrigir o erro de registração anterior. Disto que o padrão a ser utilizado para o cálculo da gratificação deverá ser somente o padrão de referência municipal e não a unidade de referência municipal. Gabriete do Prefeito, 16 de junho 17 de setembro de 2016 5 de Govão do Prefeito Municipal Quero é isso, senhor presidente No segundo conselho, 10 minutos Para cada vereador Conforme a ordem de inscrição Para discussão sobre o expediente Vereador José Vereador Eduardo Vereador Amar Com a palavra Vereador Amar do Prefeito Eu fiz os pedidos porque Dentro do termo que a gente paga O direito de reclamar É a respeito da comunidade Eu sempre estou defendendo essa parte A água também E eu visitando a comunidade Muitos dias Aí tem a propriedade Marca da Amar O posto vem frente a casa Ele paga a culminação E não tem a lavagem Então faço pedido Espero que em breve Seja colocado a lavagem E troca também de uma Aluminária No vizinho próximo Também tem conta queimar E é outro E é outro que também paga Então tem o direito De ter a iluminação E um ao outro também Frente a propriedade do Jeiço No sertão Que ali tem um depósito de gás E não é um lugar Não tem segurança nenhuma E aí foi muito escuro E está queimada A mesa que queimada Então também É outro lugar De ter necessidade De colocar a luminária Colocar não Troca de luminária Se não conta queimar O ensaiamento Petrolamento A Pedro Moro Se eu for de sorte Quando eu fui Com a outra pedido Que fiz na semana passada Até que eu aproveitar E agradecer A Pedro Moro A depósito 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 E eu entrei Ali que eu citei Que já tinha visto O rua E vira E vira A cara Agora é igual Aquela Na padaria E aí eu entreguei Aonde E vi Que foi feito Um trabalho Não sei se foi Até o final Mas na parte Que eu fui Ficou Muito bom Colocar material Então eu agradeço E é Pelo Moro É diferente Não está Tanto buraco Quanto aquela Mas se encontra Também bem Buracada Então A gente tem o direito A gente paga O custo do carro E o retorno 50% Volta para o município Então Nada mais justo Para a gente Ter uma estrada Decente Para a gente Trafegar Era isso Obrigado Primeiro 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 Velador Voltário Com a palavra Velador Voltário do PT Saudar a Deus Diretor Saudar a demais Colegas Todos que estão Presentes Aqui Seria um pouco Rápido Aqui na Exploração De alguns Projetos Que vieram Dessa casa Tem aqui No 73 A gente estava Observando Aqui na Justificativa São A verdura De crédito 50 mil Para Para a questão Da adequação Dos pontos de saúde De acordo Resigência Da 18 Uma oitava E 38 mil Para pagamento De pessoal Salários Dos funcionários De saúde Esse recurso Na verdade Ele sai Do recurso 4,5,10 Do PAP Saiu 84 Mas 84 mil 300 e poucos Mais 4,559 E Vai para 38.864 Para vencimentos E vantagens Acho que é importante Especificar E 50 mil Para obras E instalações Que é essa Aplicação Que a 18 Está exigindo Pergunta Mais para a educação Aqui Gasto Com transporte Aqui a suplementação Normalmente Já é normal Por sinais De ano E Tem que suplementar De uma Secretaria Para outra De uma Mesma Secretaria De uma Rúpida Para outra Então aqui Pelo que Eu pude entender São valores 152.800 Que é Para material Para Para transporte Solar Para Vai ser Colocado Na área Do transporte Solar Esses valores Tem Um que é Devolução Importante A gente Colocar Aqui Que é Lá da Rua Leopoldo Fofon Como especifica Aqui Valores Que sobraram 4.300 E poucos E São valores Que tem Que se Devolvido Obrigatoriamente Tem que ser Devolvido Até Para Que se Posso Fechar As contas De ano Tudo Contabilidade Então Pelo que Eu vi Aqui na Justificativa Eles tem Um pouco De De Prece De urgência Na aprovação Desse projeto Que é O 76 Com o objetivo De poder Devolver Esses valores Para não Trancar A Víblia De Outros Recursos E Aqui O 78 Que eu estava vendo Eu vi que Esse projeto Ele já Veio Uma vez Só que A unidade Que se referiu O projeto Era o RN Na verdade É pelo padrão Municipal Que é o Os valores É um percentual Para o pessoal Que Que Os gestores Do FAPE Pelo que Eu entendi Aqui 40% Os membros Do comitê De investimentos Do fundo Deposentadoria E pensão Farão justos A gratificação Mensal De 40% E o Presidente Do comitê Fará justos A uma Gratificação Mensal De 55% Que é Calculado Sobre o padrão De referência Do município Não Sobre o RN Que tinha vindo Antes Então é só Uma adequação Do projeto Que tinha vindo Com Com um Pequeno Mesmo Material Isso aqui É Também A suplementação De 74 Também Repassado Para Salário Educação Como consta Aqui São 42 mil 25 Para o material De consumo E 17 mil Para o pagamento Pessoal 75 mil Aqui Já estou Olhando As esticativas Poder Também É para Vencimentos De vantagens Fixas Também Para pagamento Pessoal 75 mil Na área Da educação Então Tem aqui Sai do Recurso Salário Educação Federal Depois Tem outra Rúpula Que sai Mais do Tempo Valor 57 mil Sai do Recurso Salário Educação Federal E tem aqui Salário Educação Mais de 18 mil E juntando 75 mil Que vai Só para Vencimentos E vantagens Fixas Pessoal Segundo Era isso É só Para dar Uma Repassada Obrigado 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 Luiz Obrigado Estou Eu também Dispenso Nada Mais Acostar No expediente De imediato Suspendo A reunião Por 5 minutos Para a Formação Da Ordem Judíaca Em caminho Projeto De lei Dúmulo 072 73 074 075 077 Dividas Comissões E o Projeto 076 078 Vai ser Aprovado Por acordo De liderança Noção Do empresário Número 021 2016 Está Em discussão Seguido Coloca A mesma Votação O vereador Concordado Permaneça Como está Caso Controle Alevante Aprovado Por Os vereadores Concedido Concedo 10 minutos Para cada Vereador Conforme A ordem De inscrição Para manifestar Suas explicações Especiais Vereador José Vereador Eduardo Vereador 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 Fabiola Vereador Vereador Edilson Fala a palavra Vereador Edilson Cumprimentar Presidente Presidente Secretário Cumprimentar Marcos Esposo Eu queria pedir aqui Para as meninas Da casa Na próxima sessão Que a gente fazia Com o pedido Pedido de providência Seria da reforma Da ponte Da ponte Lá na comunidade É refazer Já tinha feito Várias vezes O caso aqui E infelizmente A gente não foi entendido Da ponte Frente de comunidade Lá na comunidade Arroio de Maranhes A ponte Que está com as tábuas Dando picadas Está bem Está terrível Mesmo a ponte Faz muito tempo A gente vem brigando Pelhando Tentando E muitas vezes Conseguem Solucionar De programas Até hoje E é terrível É muito pior Estava escondido Várias do ar Então a gente quer Para refazer Mais uma vez O pedido Também Troca de lâmpadas Troca de lâmpadas E colocação Completa Para a luminária Ali na comunidade De Paço Rode Cruz Em frente A propriedade Do João Do João Pisonio Até um Zé Pisonio E uma escuridão Só Não tem Lâmpadas queimadas Tem muitas Tem muitos postes Ali no caso Não tem Não existe No caso Praço Para colocar a luminária Então a gente pede No caso Para ver Se há condições Para que Casco Coloque a luminária No caso Completa Ali naquele Trecho Contexto Para Thais Dar uma anotada Que a gente passa agora Depois a gente repassa Direitinho Para fazer Este pedido Para a semana que vem Quanto eu noto Que foi pesar Também Com o suicídio Que aconteceu Lá na comunidade O rapaz Acabou Se Se importando Esses dias Motivos Sei lá Motivos Certo Familiares Acredito eu Acabou indo Findo ao suicídio E tal E Vem acontecendo Várias Várias mortes Preocupa a gente Em oito dias Foi cinco Mas foi cinco Pode ser Em oito dias E hoje infelizmente Perdeu mais um Que o João Acabou aparecendo Ele Está sendo virado Acho que já trouxeiro Eu acho Foi dificil Já está entendendo Então Que Deus Ilumine Essas pessoas Fazer Infelizmente Fazer Faz parte Da vida De cada um De nós Obrigado Verador de tarde Verador Luiz Com a palavra Doutor Luiz O que perde Doutor Luiz São Diretores Demais Vereadores Os Doutor Luiz O que Ontem Na A gente Teve uma De festa E Parabéns A oportunidade Que Até sempre Não havia mais Tanta gente Dentro de uma Festa Com a comunidade Então O pessoal Lá da A gente Dá Parabéns A A A Falando Em Iluminação Pública Eu Teve uma É Que Eu Acompanhava Os Deputadores Capazes Fazer A Repara Para A Colocação De E Agora Esse mês A gente Sabe Que A Camionete Que Sérgio Trabalha Está Guardada Ali A Praça No Cunhado Praça Escondida Pra Do Pé De Filho Que Não Tem Recurso Para Que Não Tem Recurso Para Consertar A Camionete E Também Ele Deram Férias 15 Dias Ele Voltou Para Tia 15 Mas Não Tem Não Tem Como Trabalhar Eu Sei Que Tem Material Mas Não Tem Como Arrumar Porque Não Tem Carro Só Que Assim Olha A Está Equibido Providencia Colocava Lampas No Poste E Tem Só A Álva Não Tem Abaixo Tem A Luz Para Ligar Eu Sei Que Na Eu Estava A Acompanhar Muitas Vezes Que O Bíblico Evidência Não Pode Tital Na Pessoa Tal Chega Lá Vai Estalar Só Tinha Álva E Não Tem Abaixo Aí Não Tem Como Estalar A Lâmpada Então Quando A Chega Não Sei Analisar Se Tem Só Álva Em Cima Não Tem Como Lá Colocar A Lâmpada Não Foi Muito Bem Colocado No Caso Me Pediram O Pediram Que A Escuridão Só Aquela Parte Ali Muito Bem Detalhado Nesse De Repete Pode Ser Devido A Este A Causalidade No caso Que Não Tem Probalidade De Acontecer Tem Que Vem Direito Obrigado A Gente Tem Vários Que Não Tem A Parte Baixa Só Alta Tensão Não Tem Como Estalar No Mendo Que Tu Quero Uma Estudação Tem Que Se Eu Também Dispenso Concento Cinco Minutos Para As Comunicações Dos Baitada O Mirador José Mirador Mestor Mirador Amar Com a palavra Eu Como Livre da Vestrada Do PP Eu Venho Aqui Nesta Tribuna Eu Gosto Das Coisas Se Alinhar Que Conseguir Essa Linha Aqui Não É E Não É Crítica Na Nada Só Quero Deixar Bem Claro Que A Nossa Banucar Lembra Ricardinho Não Foi Falamos Aqui Dentro Dessa Câmara Como Foi Citado Hoje Numa Família Que Foi Resitada Os Taulons Do Vereador Edilson Que Admirando O Trabalho Que Ele Tá Fazendo Nessa Família E Ele Parou De Fazer E Ele Me Disseram Que Foi O Vereador E Ele Citou Para Família Que Foi O Vereador Que Disseram Aqui Na Câmara Que Ele Não Pode Mais Fazer O Trabalho Então Quero Deixar Bem Claro Que Eu E Ricardo Jamais Algum De Vocês São Tocas Que Saí Aqui Que Nós Não Lider da bancada Saí Eu Calme Falou Ricardo Falou Djalma Falou Djalma Falou Djalma 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 Está Fazendo Trabalho E Eu Fue Estar Casa Hoje E As Pessoas Disseram Que Ele Disse que não podia mais prestar esse trabalho porque aqui na Câmara do Vereador foi falado que ele não poderia mais fazer esse trabalho se não poderia agora desde antes eu não poderia fazer porque é campanha política mas eu fico satisfeito quando o mundo fazia algo para ajudar alguém eu sou sincero a dizer então como eu vi isso hoje nessa residência o vereador, alguém disse aqui dentro o argumento do vereador Edilson que presta para mim ele não podia mais prestar esse serviço porque aqui os vereadores falavam que não podem fazer esse trabalho então eu quero deixar bem claro que eu e o Eduardo Câmara do PP não foi nós que falamos sim era isso também no espaço destinado nas comissões da presidência convido os vereadores para participar da caminhada cívica amanhã a partir das nove horas com a saída em frente a certeza 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 de vim Amém.